Coisa ali! Pai do céu é bom Ele cuida de mim Saí pra curtir um som Não deu pra curtir só um E junto com meus irmãos Estou a Bangu Coisa ali! Coisa ali! Coisa ali! Coisa ali! Coisa ali! Coisa ali! Vai alai ai! É nessa! E é nessa viagem Que eu sigo a vontade Com a minha bagagem Eu vou! Vou junto com o tempo Eu sou positivo Não vai ter perigo Eu vou! Na minha na linha Tirando uma onda Sabendo chegar Eu vou que vou Eu vou Eu vou Quer saber onde o sol vai se pôr E eu saber onde mora o amor Deixa comigo e faça um favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra e a nossa oração É o som do tambor Deixa comigo e faça um favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra e a nossa oração É o som do tambor Que o sol vai se pôr e a nossa oração É o som do tambor E o som do tambor É o som do tambor É no som do tambor Não vai ter perigo Eu vou Na minha na linha Tirando uma onda Sabendo chegar Eu vou que vou Eu vou Eu vou E é saber onde o sol vai se pôr E é saber onde mora o amor Deixa comigo e faça o favor Sente energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra E a nossa oração É o som do tambor Fecha comigo e faça o favor Sente energia do nosso calor Sabe que a gente se enquadra E a nossa oração É o som do tambor 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 É o som do tambor